Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar a ação de destruir o nosso inimigo, ok? Então primeiro de tudo o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo comentário, add a comment, tá? A ação de destruir o inimigo e eu vou criar um novo evento. E qual vai ser a condição pessoal que vai disparar essa ação? Então qual vai ser a condição? Então quando ocorrer uma colisão, então common condition for all objects, colisão, Qual o objeto pessoal? Então aqui quando a minha bala colidir com o meu inimigo, enemy, pronto, ok? Quando isto ocorrer, qual ação eu vou executar, eu vou pegar e vou destruir, eu vou deletar um objeto, delete an object. Qual o objeto, meu inimigo e também vou deletar a minha bala. Os dois itens que estavam envolvidos, ó. Então quando eu atiro, olha que legal, o meu objeto é destruído. Perfeito? Já ficou um pouquinho chato? Por que chato? Vamos colocar uma explosão aqui, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Nós vamos implementar um outro objeto para o nosso game. Uma sprite, tá? Que vai ser a nossa explosão. E eu vou inserir aqui as animações. Ok? Então eu vou vir aqui, vou clicar no quadradinho branco, Sprites. Vou selecionar todas as imagens relacionadas à explosão, ó. E vou mandar abrir. Ele já vai automaticamente fazer o que? Olha que legal. Carregar as imagens para mim, pessoal. Pronto, ó. Carregou todas as imagens, tá? Se eu der um apply e arrastar a explosão aqui para dentro, ó. E der um play. Olha o que vai acontecer. A explosão funcionando. Ok? Só que reparem, ó. Está meio devagar essa explosão. Por que isso? Porque aqui, ó. Ela tem um tempo de execução. Vamos colocar aqui, ó. 0.3. Vamos ver o que vai acontecer. Play. Olha só que legal. A explosão foi muito mais rápida. Então o tempo de execução entre os quadros, né? Foi menor. Vou colocar 0.1. Vamos ver. Pronto. Ó. Ficou bem mais fluída a animação. Tá? Então, agora o que nós vamos fazer, pessoal? Quando... Vou arrastar essa animação. Vou deletar ela, né? Quando a bala colidir com o inimigo, eu vou executar uma outra ação. Eu vou criar, ó. Um novo objeto. Então, create an object. Qual objeto? Meu explosion. Tá? Em qual coordenada? Ó. Na coordenada da bala. Ou na coordenada da bala. Do meu inimigo. Então, aqui. Posição. Vou clicar aqui. Sprite. Position. Posição com relação ao ponto. Qual objeto? A minha bala. Meu bullet. Tá? O nome do... Da coordenada. Sentry. Pronto. Copiar. Colar aqui no Y. A layer mantém. Só tem uma layer. E um detalhe importante. Eu tenho que executar essa ação em primeiro. porque depois que eu deletar a minha bala, não vai ser mais possível utilizá-la como referência. Então, primeiro utilizo ela como referência e depois eu destruo ela. Vamos testar? Vamos testar? Opa. Está funcionando. Ó, que legal. Pô, Danilo. Mas tem alguma coisa errada. Ó. Eu atiro. A explosão está aparecendo em outro lugar. Por que isso? Se nós olharmos aqui, ó. A nossa explosão. Né? Ela possui uma coordenada diferente, ó. Vou clicar aqui na explosão. Tá? E olhar as imagens, ó. Tá? O ponto de origem é aqui em cima. Então, ela sempre vai aparecer em uma posição diferente. Tá ok? E nós vamos precisar corrigir. Eu considero isso como se fosse um bug da ferramenta. Tá? Que o correto era ele utilizar qual ponto de referência? Esse ponto central aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos corrigir esse problema. Como que nós vamos corrigir isso, pessoal? Muito fácil. Basta eu vir aqui no meu Explosion. Vira aqui no Edit Points. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou alterar a origem para 120. 120. 120. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a origem esteja no mesmo ponto central. Tá ok? Então, pronto. Apply. Se eu der um Play, vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Olha que legal. Então, está funcionando corretamente, pessoal. A nossa explosão está aqui funcionando tranquilamente. Tá? Então, já conseguimos implantar, ou melhor, configurar a explosão e a destruição do nosso inimigo. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.